Nave, uhuh, planta nessa fita e pare, uhé, pare, uhuh, quere pular dentro da nave, uhé, nave, uhé, nave Ipe, hop, Ipe, hop, tua meça cultura de fazer improvisação Guarulhos é o Caldeirão, Guarulhos é o Caldeirão Ficando alma, calma, é por isso que eu tô vivo Eu precisava de uma chance pra me sentir vivo E é por isso que eu tô aqui, mano, tô encaixando Te matando, mano, fazendo meu free É, você é o magrão, eu sou o viajante lá de Tatuí Mano, eu sou do interior, eu sou 015 Cê despertou a esfinge, olha pro olho, cuzão, cê vê esse enigma Mano, isso é um paradigma, ou um paradoxo Tá ligado, mano, que eu já tô neurótico Você fazia até achar que vai ganhar de mim Só que você já caiu nesse efeito hipnótico Hipnótico de quem? Só pode ser bobó Aliás, bobó que você é Não leva a mal, parceiro, sem maldade Vou mostrar pra você que suas rimas são qualquer Cê não é 015 porque você é comum Nós tá 011 e o Brasil tá de a milhão Meu parceiro, pra mim, você é 01 bumbum Porque fracassou e falhou na sua missão Pega essa daí Nós tá de a milhão te amassando, te mostrando Não adianta cê pagar de que cê é viajante Então faz favor pra nós O rap não é viagem, não vem viajar pra cá Nós tamo tranquilo e de verdade Isso é compromisso, então só pega essa visão Que eu te amasso de semana a semana Parece que viram até piada Falar que você é o irmão da Diana Nós seguimos aqui, só tô mutuando Eu não podia perder o round sem falar isso aqui Meu parceiro, cê é maldade Viajante, cê é tudo na sua vida Menos MC É família, faz barulho pra essa batalha Aí, por além de rima Quem gostou da rima do viajante, faz barulho Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Magrão E aí Caldeirão, na humildade, quem tiver a vontade Quem é a mamãe, quem é o Deus verme, levanta a mão aí Vamos passar aquela vibe, certo? Satisfação total E vem por nós Vem, vem, vem Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O perdão não dá pro rap Nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou Mata ele, caralho Vem, mata ele, caralho De segundo a segundo De minuto a minuto De round a round, mano Eu sigo a maçã nesse mano Pode passar dia, passar mês, passar ano Eu vou continuar batendo no De ano Caralho Eu tô amassando mesmo, cê é falho Parceiro, agora eu vi que você não dá trabalho A sua peita é da starter, mano Então começa a dar um pause Porque agora eu vi que você tá frustrado Então começa a reiniciar Não existe o restart no rap, o lado é de cá Não adianta nada cê ser colorido Porque a cidade é cinza E essa aquarela, mano, eu vim pra bagunçar Pega essa visão, não me cortaram, não se afoba Só a vez de rimar, se pai agora Mas só depois que eu terminar, minha rima, aquela é foda Se cê quer, cê compete com o Elon Então cê faz as dobras Seu ataque é foda, mas espera a resposta Minha rima de ano, a sua de anos é uma bosta Cê abriu a culpa, eu não amo nada E é por isso que sua cara é quebrada Sua melhor rima foi falando que rap não é viagem Mano, vou ter que discordar de sabotagem Sabe por que rap é viagem? Só esse ano, a Red Bull pagou minha passagem Caralho A Red Bull vai tomar no cu Desse jeito eu tô olhando na bolota Mostro que cê é um idiota e cê é da zona sul Você olha pra mim e fala que eu cometo falha Cê tá ligado, truto, aqui eu não tô por medalha Só que sua rima é burra Eu vim te devolver aquela surra Que eu te dei no largo da batalha Terceiro! 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 Calma, 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 calma Tem jurado E vocês, terceiro round, jurado, 3, 2, 1 Terceiro round é isso E quem que é terceiro round que tu quer? Troque! E a gente começa, Magrão termina, certo? E o Big Time, meu! É o que eu chamo do Bill? Não chamo do Bill? Ah, do Bill, pai! Bora Bill! Aprendeu? Chega que todo mundo vai Bora Bill! Pera aí, vamos back! O Big Time vai virar, família! Aê, todo mundo com a mão do alto, vem mesmo! Bora Bill! Bora filho do Bill! Mate cara no Drill! Mate cara no Drill! Bora Bill! Bora filho do Bill! Mate cara no Drill! Mate cara no Drill! Vem vem vem! Vou! 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 Vem! Vai daí, caralho! Vou, vou! Satisfação, estudante, satisfação, Magrão! Rimo de noite ou rimo de cedo Olho no fundo do olho Para eu poder ver o meu reflexo E ver se eu começo a sentir medo Porque quando eu olho pra você Mano, eu só vejo um paspalho Você acha que você é árvore no rap? Você é só quebra galho! Eu sou a semente, a árvore vem mais pra frente Infelizmente quem não vive o que eu vivo O parceiro nunca que me entende Pega a visão! Cê falou que veio devolver a surra Então você não bateu, cê tomou Parceiro, não me leva mal Os seus raps são tudo com cocô Não, os raps não são cocô Tá ligado que você é um paspalho Você falou que você é semente Meu rap é ruim, sementes pra caralho Vai tomar no seu cu Mano, você é infeliz Você é semente Eu tô nesse solo Porque sou muito mais raiz Muito mais raiz aonde Não leva mal Você tá echapando Discordou até do sabota E quer achar que desse jeito Cê passa de ano Tá tudo doando Não me leva mal Red Bull pagou a sua passagem Pro cê ir pro sul E ir lá tomar um pau Tá ligado, mano? Cê não arruma a nada Minha culpa não é minha Se você assume tudo de cara fechada Mano, tá ligado que agora eu já te halago Rap é isso, cuzão Diálogo É diálogo mesmo é um debate Se você não aguenta, não aguenta Fazer o quê? É um combate, parceiro Agora cê vê um salve dos pimenta Pros moleque que é bom Chega tranquilo e agora cê tá tirando Red Bull pagou sua passagem Apanhou lá eles Falou, volta andando Vem cá lá Não voltei andando Tá ligado, cê nem lava a louça Eu voltei de avião Fazendo freestyle com piloto igual a aeromoça É isso mesmo Mostrando rap Mostrando que você é um moleque É um vampiro doidão Tá ligado que eu te amasso no trap Se eu tivesse no avião Meu parceiro, as ideia era outra Você falou que eu não lavei a louça Imagina o que eu faria com a aeromoça? Nada disso que você tá pensando Ia falar Eu rimo pra caralho Ela fala Também tinha um viajante aqui Que pagou que tava rimando É isso, rapaziada Muito barulho Com esses terceiro avião Ei família Na moral a rima foi muito alto nível Tá louco, parceiro Todo mundo entendeu Todo mundo gostou, tá ligado? Os caras merecem muito mais, mano Faz barulho, peça batalha É louco Morde de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de viajante Ei, diferentemente Faz barulho quem gostou das rimas do Magrão Gostei Magrão, certo? 3, 2, 1 Magrão, meu irmão Tchau 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 Tchau